Agora há pouco, e a gente vai mostrar pra vocês o gol aqui, vou pedir pra rodar. O gol saiu aos 42 do segundo tempo, cruzamento na área, e aí o Diego Torres marcou de cabeça. E aí a comemoração do Diego Torres, repare que a marcação deu muita liberdade. O Luiz Otávio e também o Ignácio, os zagueiros do Bahia, deram muita liberdade pro Diego, que cabeceou sem problema, praticamente ele não pulou pra fazer aí Novo Horizonte no 1, Bahia 0 no final da partida, a torcida protestou, vaiou com toda a razão. Terceira derrota seguida do Bahia em casa, duas pela Série B e uma pela Copa do Brasil.